Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reacionalização de mais um compilation brabo Mas antes de começar essa aqui, peço encarazemento seu like e sua inscrição Porque esse é o terceiro vídeo do dia, já trouxe aí uma batalha braba final de uma seletiva regional no Rio de Janeiro Trouxe aí um compilation de humilhações, entre aspas Estou trazendo agora mais um compilation Que são bate-voltas viciantes que foram absurdos Vamos ver se é tudo isso, mas deixa o like e se inscreve, não é de mais nada, família Como eu disse, esse é o terceiro vídeo Todos os dias eu toco três vídeos Eu estou trazendo mais compilation que batalha Porque vocês não estão pedindo muita batalha, né? Eu acho que também é normal, a gente tá numa fase que não está tendo tanto conteúdo ao mesmo tempo, né? Os eventos grandes deram uma pausa, mas estão retornando Mas eu vou trazer, pretendo trazer ali algumas da seletiva do Big Mike Pretendo trazer também algumas da seletiva do Coliseu, que teve a última Enfim, trazendo mais coisas aí E as últimas aldeias vocês não estão pedindo tanto, então Acabou que ficou menos batalhas pra gente reagir, mas independente Vamos ver o vídeo Bate-volta os viciantes que foram absurdos Tô, tá tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É 21 de abril, quando vai ser 21 de setembro Vão nunca me case, se você fosse explodir com o meu prédio Meu mano, você explodir só pra pra base Então eu nem preciso te atacar, porque você só tava campeando Enquanto isso, você falou que o corte é americano Mas eu que tô te atirando Você não tá campeando, mas sabe eu sou que eu tenho habilidade Não, olha o que ele tá falando, você sabe o represso da minha cidade Bom, sabe que agora é o atentado, você sabe que é o idiota Vem o Néo, depois vem o Johnny, matou as torres gêmeas do RJ Mas ele não é gênio, você falou na tua mente Tem uma que se gênio, mas é muito diferente Mas é muito diferente, mas pra essa frente Esse mano não entendeu, porque o Johnny é o rei do clã Que marquete mata, é o rei do coliseu Esse daí eu trouxe É um orixá, você pra mim é babala oiei Oxalá, não dá passagem pra você chegar Amiga, abre ela, meu santo vai passar Afinal de conta, mano, agora eu falei que eu sou orixá Afinal de conta, mano, eu te provo que eu sou sagaz Tô falando em Yorubás, cultura de orixás Tá ligado né meu mano, esse verso aí é seu tesouro Minha cultura é preta e africana Elas nunca se importaram com esse teu ouro Nessa que você se engana Nós só importamos com o contrafio de axé E com o barro que feito da lama Oxum gosta de ouro agora na tristeza Chora porque você mente e não mostra sua pureza Enquanto eu vou mostrando É sério, tipo goro Mas Oxum você não agrada Que cê é ouro de tolo Oxum não era rica, morreu pobre E ela nunca desvirtuou do trilho Oxum só morreu pobre porque todo ouro que pegou Deu pros próprios filhos Isso você não tá nem entendendo Aqui eu tô tranquilão Tá arrancando rima, rima, clichê E não sabe nem um pouco da religião Cê gagueja quando fala da sua cultura Porque cê provou do seu remédio Mas não leu a bula Enquanto meu mano eu vou mostrando E a cultura sendo dita Você não é da macumba Porque acredita em tudo Que teu pai de santo te dita Sinceramente tá um pouco complicado De nós rima trocar Porque toda vez que cê fala qualquer merda Seu time começa a gritar Mas presta atenção Que sua rima virou um fóssil Ah eu não preciso de bula Porque quem prepara meu remédio É meu pai ao choque Olha o brilho, brilho, brilho Cê não brilha eu te ofusco Olha o forte, tá chorando Só quando eu ganho é justo Na moral, sem besteira Cê perdeu, Fael Parou a choradeira Sua rima tá de regime Daqui pra cá geral ficou quieto Sou o vígore do teu time Aê, tá ligado né meu mano? Eu te mato nessa batida Melhor comprar o uniforme Que cê tá cheio de líder de torcida Fraco, fraco, muito frato Não faz improvisação Pensando bem, teu time é meu time Da batalha aqui ser represa Então sou campeão Eu sou o país visto Ele é esse, campeão Eu já tenho O título Essa batalha foi morta Eu tô matando todo o meu universo Mano Observe esse céu estrelado Sabe por quê? Eu não me acostumo Eu repito Eu não me acostumo Olhe para esse céu estrelado Pois No estrelado Eu vivo o rumo E eu vivo a cultura de MC Falou que a estrelha assemelha Eu trago uma supernova forma De matar um MC O solo que eu piso Não é fértil Ele é sangrento Eu te ensino Eu me denomino Mas dominei As peças do dominó Eu tô entendendo Qual o problema do sistema Mas só com o amigo Não vou assinar o BO Eu tô vivendo na rua suja De São Domingo Morra Falou que eu tô correndo Eu vivo o veneno Minha vida não é um filme Mas neguinho Então corra Viva um filme corra Isso que cê fala Minha rima é franca Quem viu meu filme corra É você Porque eu nunca dou Corra em casa de mina branca Ai Barreto E se sua sogra for branca Você veio matar MC Isso eu ouvi Por isso que aqui Cê não foi um consciente Você mata MC Eu trouxe a supernova Forma de fazer ele viver diferente Você não corre em casa branca Você tá maluco Vem comigo mano Que eu te digo Qual é a solução A minha rima é franca Claro que eu corro Em casa de branca Porra, namorei uma branca Falha aí sem heresia O conceito é estratégia Me ensinaram a correr Quando eu tiver em minoria Só que nesse verso agora mano Cê perdeu seu prazo Você foi raso Cê corre quando você tá em minoria Olha em volta Não é o raso Irmão Sabe por quê? Que nesse verso eu não abalo Se eu viver um filme corra Eles ficam assustados Nunca viram preto a cavalo Não Claro que eu corro Quer saber que eu Não tô de marona Se eu não tivesse correndo Eles me acertavam Qual é que eles não viram Que o uniforme é da escola? É rapaz Biribola é gaita Tá pensando que biribola é gaita? Me atingiram como uma farda É foda Tô fora de laço Sem conto de fada Quem veste a farda Tá fadado ao fracasso Eles vão atirar se eu tiver nota de 100 Se eu tô com o uniforme da escola eu atiro Se eu não tiver eles vão matar também Então não importa qual roupa que eu tô usando Eu represento Marielle Eles te mataram Não pelo uniforme Sim pelo cabelo e pelo tom da sua pele Você veio e falou que eu rimo nada Depois perde essa fode É só a cara brava No primeiro round Engoliu duas palavras No terceiro Você mina de tu Engolir tua marra Não só vem com a verdade Porque você sabe que o placar Que você falou pra eles foi fraude Mas se provou foi três vezes Uma na Zil Uma na Norte Alta no Largo Você ganhou a primeira por sorte O resto eu causei estrago Noooos Só não falar a verdade Que eu ganhei de você farsa E foi todo salve Te ganhei lá no Elipa Aqui peso na linha Você perdeu na próxima fase Eu levei a sua linha Aê Peraí, faltou a Elipa, então eu esqueci Tô na sua conta juntando o caminho, tá 2x2 Como que eu perdi? Tá vendo? Se tá empatado, não paga, tem só avançado Você ainda é o tempo frustrado, o bagulho tá como Você é cansado, olha só É assim que cê garantir na disputa O Maquito ganhou a tini Foi a batalha de dupla, né não, rapá? Então vamos te esplanar Do planejão pra você Tem o prato pra carregar Aê, cê tá me entrando não? Vai morrer um pouco O bagulho foi lá de dupla E eu que tinha carregado o bordão Foi na norte, agora se você ganhar é gozador, João Cê sabe que não é verdade Você sabe, farta, se tu quer meter a fronde Depois os caras batem no peito Sou underground Que o peão da odeia Sem nem ganhar um round Aê, 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 aê Aê, 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 aê Você não gastar a carga da caneta E muito menos manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas sempre é fácil Aí, na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele 3, 2, 1 E vai Eu vou descer por 9 e 10 Acerca a minha bola lá fora Acerca o que o fácil não subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o strike subiu Ele corre quando o baile boia Por Deus eu fui escolhido E por mim fui capacitado Por isso que cê é incapaz Deus escolhe, mas ae Não vem com arrogância demais Mas segue tranquilão Que não adianta ser escolhido Se na hora de jogar Você só conta com os amigos Quem falou? Com certeza que os amigos Até porque futebol É um esporte coletivo Assim como Rap também é o seu safado Não reclama-se Caiu que é bem forte de contato Não, é esporte de contato Mas aí tem que jogar Porque cê sabe que no campo Mano, eu sou artinheiro nato Eu sei que é de contato É coletivo Mas se cê não jogar sozinho E o parceiro vai pro banco Chato, chato Vai pro banco Virei tinto lá Sem me intitular Que você é aqui no pauta Enquanto isso você é Cristiano Ronaldo Olhando um Vai pro cabelo na tela Em vez de bater a falta Que só depois que o Gilza pinta Por enquanto eu olho na tela E falo Essa foto vai ficar bonita Você é da puta Essa foto vai ficar bonita E não aPaul Seu filho de quem? De onde você vem Depois você fala Que tem quem aí Que usa cliente Mas pra mim Você não joga Você é escroto Não é capa No teu cabelo Colho Pois você vai Pela dos outros E eu te falo que a tua mente já tá bom E eu te falo que a tua mente já tá bom E eu te falo que a tua mente já tá bom Deixa que eu peguei o meu fone, não tem morna aqui com podcast Você entende o que tem, esse é o pior, por isso agora eu não tenho a sua ideia Até porque outro dia a Levinsky teve que expulsar o nazista dessa plateia Não sei se você lembra, não sei se você lembra, agora eu vou te dizer Eles tem só quando eles quiserem, e eu bato em todos eles pra eles nunca se esquecerem Chave, gostei desses bate-voltas, de fato foram bate-voltas bem legais Teve alguns aqui que não foram bem bate-voltas assim, mas temos aqui bem bons Temos bem bons, eu acho que faltou o recente Big Mike vs Tubarão E não é porque é só o Ana Rosa, mas eu vou defender essa batalha até o fim do mundo Pra mim ela foi uma das melhores do ano, ela tem que estar em todos os compilations de bate-volta É um absurdo, Graffiti vs Sofia, eu vou falar mais das que eu estou próximo Porque as outras o pessoal vai atrás, então Sofia vs Graffiti foi muito legal Também, Lich vs Bolt na última edição do Ana Rosa, foi um absurdo Dá uma olhada depois no terceiro round, vocês que curtem uns bate-volta Tá com a thumbnail laranja, vai lá no canal do Ana Rosa que vocês encontram Bolt vs Lich, muito fatal, a gente foi muito boa essa batalha Essa edição do Ana Rosa, tá muito boa as últimas edições do Ana Rosa Depois que a gente mudou o formato, não tem erro, o bagulho tá da hora Então dêem uma atenção aí quem puder, quiser claramente Mas, cara, não tem como, é muita batalha que a gente tem que parar pra pensar Que tem que estar nos compilations, não é fácil, então eu nem julgo os canais de compilations por isso Porque é muita coisa, tá ligado, é muita coisa, não é simples trazer tudo Mas, cara, a bate-volta é muito boa, mano Eu acho que tinham que ter mais competições envolvendo só bate-volta Eu amo muito o formato nacional, que é 45 segundos, 90 Inclusive é um formato muito importante pra gente ver quem de fato desenvolve freestyle Quem tem uma boa memória Porque o bate-volta, ele não exige uma memória tão boa em relação à quantidade Ele exige uma memória rápida, um raciocínio rápido Então, por exemplo, eu tô aqui com o cara, o cara falou de baleia, surfista prateado e picanha Sei lá Eu vou ter que raciocinar alguma coisa com essas três coisas rapidamente Pá Entendeu? Na hora ali Já aos 45 segundos, supondo que o cara, mano, ele fez ali um ataque de 45 segundos Falando sobre baleia, surfista prateado, picanha, one piece, computador, tênis e céu Cara, eu vou ter que usar os meus 90 segundos pra falar sobre tudo isso, mano E aí eu vou jogar mais um monte de coisa E aí o cara que vai me responder depois, ele vai ter que responder o que eu respondi Mais tudo o que eu falei Então, o round corrido com o tempo É pra memória É quem tem a memória melhor Porque quantas vezes eu já vi, tipo, sei lá, batalha que o cara mandou 4 punchlines com 4 assuntos diferentes E aí o cara respondeu um, dois assuntos e esqueceu o resto E aí focou só em falar sobre aquelas duas coisas e usou o round inteiro pra falar daquilo E às vezes até consegue ganhar Porque às vezes o cara desenvolve e extrai outras coisas sobre aquilo Mas é muito mais interessante você responder tudo Ou numa outra estratégia, você não responde tudo E o que você deixou de responder, você usa pra atacar no round seguinte É uma estratégia boa também Mas essa é a diferença do bate e volta e do 30 a 45 segundos, né Um trabalha mais a memória em quantidade das coisas que o cara falou E o outro é o raciocínio mais rápido Então às vezes eu tenho vontade de ver umas competições só bate e volta Porque trabalha muito dinamismo, né E é muito comum, tem muito 2x0 em bate e volta, né Em 30 segundos, não tão comum Em 45, 90, muito comum também, né É curioso porque o round é corrido, né Como volta só no final, é muito normal ter 2x0 Mas se for 45 voltando no meio, aí fica igual de 30 Muito difícil dar 2x0 Pra dar 2x0, tipo Você precisa errar e o outro cara não tem que Tem que, tipo assim, não pode ter falado nada Tá ligado? Não, ao contrário Tem que ter falado alguma coisinha e você mesmo assim não representar Tá ligado? Por isso que muita batalha que dá 2x0 É bom rever Porque às vezes o resultado não é justo É muito difícil dar 2x0 Tá ligado? É muito difícil Eu falo até umas minhas recentes que teve aí, eu não concordei Mas é difícil, cara 2x0 é difícil É porque às vezes a plateia se prende na última rima do round E não no round inteiro Então, sei lá Se o cara fizer um round normal Nada demais Mas na última rima ele dá uma cagadinha O pessoal vai ver como 2x0 às vezes É complicado Então tem que tomar cuidado Principalmente seletiva Tô treinando aí, inclusive, né Meu treino é colar em batalhas Colei aí na rubi na segunda-feira Consegui ganhar Ia colar na Estudantes ontem Só que, mano, muita coisa pra fazer Não tive tempo nenhum E eu aqui, moleque Não vou ter tempo Infelizmente Na semana do meu regional Caiu muitos trabalhos da faculdade Provas E eu não tenho como abrir mão De todos os bagulhos da faculdade Não adianta nada eu ir pro regional Que eu não sei o que vai acontecer Se eu vou ganhar ou se eu vou perder E pegar a DP Pegar um monte Me fudei em um monte de prova, né Não faz sentido nenhum Até porque eu quero concluir logo a faculdade Pra poder ficar livre E poder focar em outras coisas, né Então Não adianta ficar adiando o problema Então, infelizmente Caiu muita data aí Então, hoje já não vou rimar Amanhã na Rosa também é um rimo Provavelmente só sexta-feira Talvez na Norte Ou na Sexta Free E aí no sábado Eu encosto em mais alguma Pra dar uma treinada E aí domingo já é o regional Então Com que vamos, família Tá aí o bagulho Não tem muito mais o que fazer, não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram E aí do mundo da web Tamo junto Satisfação E é nóis